Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da BlueSoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. Beleza? Boa noite. Boa noite. Hoje eu vou apresentar para vocês aqui como fazer um deploy de uma aplicação feita com Spring Boot no Heroku. Para algumas pessoas isso não é novidade, eu sei que bastante gente aqui já fez isso várias vezes, principalmente o pessoal de DevOps, mas eu estava fazendo uma aplicação, estava mexendo com Spring Boot, fazendo um teste, queria subir em algum lugar para ver e eu vi que é bem facinho, então queria compartilhar. Hoje em dia com esse negócio de quando a gente fala muito de microservice e tal, a gente sempre pensa logo, porque quem trabalha com Java no Spring Boot porque é uma das formas mais fáceis da gente criar uma aplicação hoje, né? E aí tem o Heroku que a gente consegue ter uma conta lá gratuita pelo menos para a gente conseguir, para a gente desenvolver, né? E aí eu queria mostrar rapidamente aqui como que a gente faz isso. Então primeiro eu vou explicar aqui a minha aplicação, né? Uma aplicaçãozinha que eu peguei de exemplo, mudei algumas coisas aqui. Basicamente eu tenho um modelo, né? Que tem um campo só, modelo de uma entidade normal. E aí eu tenho um repositório com JPA e aí com esse repositório eu consigo ter, através dessa interface de JPA eu consigo ter o CRUD, né? Os meclados básicos lá para eu poder fazer um CRUD. Tem um controllerzinho que só para poder listar os dados na tela e para eu conseguir inserir, né? E eu vou usar esse insert record aqui para poder colocar tudo que eu preciso nesse atributo, né? Através de JSON para eu poder fazer o bind isso aí, poder salvar isso daí depois. Então é bem simples, só isso que eu tenho, né? Aqui é só para poder startar a aplicação. Então é bem simples, tem um template do HTML, onde eu só estou colocando um campo para eu poder informar o dado lá que eu vou inserir e depois listar embaixo, tá bom? Então é bem simples e está aqui no meu GitHub, nessa aplicação. E o que eu fiz? A aplicação, como eu disse, Spring Boot, simples, né? Todo mundo só que sabe usar o Spring Boot. Eu já deixei uma criada aqui, mas só para mostrar para vocês como que eu fiz para criar. Então para quem nunca mexeu com o Heroku, você pode criar uma conta lá no Heroku. Você pode criar uma conta gratuita, né? E você consegue depois acessar a máquina que você vai criar, criar várias aplicações. Você pode, eles têm um plugin que você instala aqui para você fazer direto pelo browser. Você pode fazer direto pelo dashboard dele, fazer o controle, a manutenção direto pelo dashboard. Você consegue também conectar via SSH. Então tem várias formas de controlar isso. Eu vou fazer pela própria página aqui. Então vou criar uma aplicação. Sei lá, Labs 2. Vou escolher nos Estados Unidos, só tem nos Estados Unidos e na Europa, né? E o que eu achei legal foi isso aqui. Eu consegui conectar com o GitHub. Por quê? Eu vou mandar licitar todos os meus repositórios, né? É Kamael. E aqui está o meu repositório onde está a minha aplicação. Aí eu falo que eu quero habilitar o deploy automático. E eu falo que eu vou fazer o deploy do Master. Como essa aplicação está criada, eu não vou subir ela. Porque se eu clicar aqui, ele vai baixar tudo, vai subir uma máquina e tal, para poder fazer o deploy disso daqui. Aí demora um pouquinho. Mas eu já deixei uma criada aqui. Na aplicação criada. Que é isso aqui do Labs Blue Soft. E aí ele já subiu uma máquina lá para mim. Está com HSQL DB. Mas eu posso também vir aqui e adicionar um banco de dados posto, por exemplo. Colocar as variáveis de ambiente e utilizar essa variável de ambiente. E aqui está a minha aplicação. Então tem um campinho aqui. Essa é aquela aplicaçãozinha. Certo? E daí, o legal é isso, né? Eu estou aqui no branch. Eu já deixei tudo copiado aqui. Eu vou colocar mais um campo na minha aplicação. Mais um no meu... Na minha entidade. Aí eu vou colocar esse campinho para poder exibir na tela também. Se tudo estiver certo e nada estiver errado. Vai funcionar. Então, simples assim, né? E aí... Quando eu der um commit aqui... Isso a gente faz bastante com... No Heroku com aplicação em Rails, né? Ele subiu. E eu achei legal que eu estou fazendo isso com Java agora. Aí demora um pouquinho. Está só inserindo coisa aqui. Ah, tudo bem. Está subindo a minha aplicação aqui. Tá, então... Isso aqui é só uma parte. Depois eu vou mostrar para vocês como refazer isso aqui em Groove, entendeu? Vai subir mais rápido. Então, quando tu vai subindo ali... Deixa eu mostrar para vocês. Se você quiser criar uma... Uma base de dados, você pode, por exemplo, usar aqui o Postgre. E aí você vem aqui e cria um database. Eu vou escolher o Free. E você adiciona um banco de dados. Aí você consegue vir no banco de dados, pegar as informações aqui. E você coloca na sua aplicação, né? Lá no Heroku, uma aplicação, por exemplo, que nem o Spring Boot, você precisa colocar as variáveis de ambiente. Como o Spring Boot trabalha já com as variáveis padrão, é só você pegar as variáveis lá no Spring Boot e colocar com o mesmo nome aqui que ele já vai associar. Você não precisa nem recuperar, porque se ele encontrar essas variáveis no ambiente, ele vai utilizar elas, né? Tipo, para quem não entendeu, essas variáveis aqui, ó. Essas variáveis aqui. Então, se você colocar Data Source, username, password do Spring, ele já vai associar tudo isso aqui. Só que lá no Heroku, você precisa colocar isso no ambiente, né? Para poder funcionar. E aí você pode colocar também, falando que quer que o JPA faça o DDL sozinho. Porque aí você não precisa se preocupar em inserir, de criar a tabela lá. Porque quando você subir a aplicação, como eu coloquei um campo novo, ele já iria adicionar esse campo lá automaticamente, tá? Então, vamos ver aqui o campo novo que eu inseri, ó. Agora já tem os dois campos aqui. Então, opa, meu nome está errado. Você ficou me zoando, tá vendo? Então, olha. Ah, que beleza. E já tem o campo novo, vocês viram. Então, facilmente eu consegui fazer deploy disso daí, só dando push no meu commit. E aí você fala, ah, tudo bem, você deu push direto, mas se tivesse quebrado a aplicação. Aqui no Heroku, você consegue também falar que você quer, antes de fazer o build, você quer que ele rode um pipeline, né? Você constrói um pipeline aqui, e aí você fala pra ele, olha, eu quero que você espere pelo pipeline antes de fazer o build, né? Aqui no deploy. Seria aqui, ó, você fala pra ele que é pra esperar passar pela integração antes de fazer o deploy. E aí você cria uma pipeline aqui, com o jeito que você quiser. Aqui também tem uma parte nova aqui, que é de pull request, que é tipo assim, você fala que quer habilitar pra você poder fazer revisão da aplicação. Então, antes dele mandar pro principal, ele vai criar um pull request daquilo, e aí ele vai subir pra você num pull request, vai conseguir testar a aplicação e tal, e depois se der certo, você fala, ó, é isso aí, eu quero que faça o deploy. Então, tem essa facilidade também. Como eu disse, tudo isso de graça, dá pra gente fazer bastante teste pra testar Spring Boot, ou até outras coisas assim, né? Então, é bem facinho, e eu achei tão fácil que eu falei, pô, vou compartilhar, que talvez o pessoal não conheça. É isso aí, alguma pergunta? Não? Então tá bom, obrigado.